Música Quando a gente começou o desenvolvimento, a gente precisava ter um produto bactericida e a prata já é um bactericida conhecido há muito tempo. E o que a gente desenvolveu, na verdade, foi uma forma de colocar a prata suportada a uma cerâmica e fazer com que a gente potencializasse o efeito bactericida da prata. A gente desenvolveu essas bases cerâmicas, com pratas incorporadas nessa base cerâmica e aí você tem esse efeito bactericida. Música Um leite tipo A, ele tem uma contagem bacteriana entre 400 unidades formadoras de colônia até mil. Já um leite tipo C, para ele ser consumido, ele pode ser consumido até 80 mil unidades formadoras de colônia. Quando a gente protege a superfície da embalagem, a gente diminui a formação do biofilme, que é a formação das bactérias ali na superfície da embalagem. Diminuindo isso, a gente diminui o crescimento bacteriano. Consequentemente, você tem uma extensão do shelf life, porque o crescimento das bactérias é diferente de uma embalagem que não tem o produto. Então, não é que o produto limpa o leite, ele simplesmente protege a superfície. Protegendo a superfície, ele consegue estender o shelf life. Música Em um dos reatores você faz a dissolução de um sal de prata, e aí nos outros, com a temperatura e com agitação e alguns reagentes químicos, você vai adicionando a cerâmica, e aí você vai tendo uma incorporação da prata na cerâmica, e depois isso vai para aquele último equipamento, que é um forno. E aí tem uma secagem, e aí a prata fica presa na matriz de cerâmica. Música Hoje a gente tem clientes na área de fibras sintéticas têxteis, que são carpetes, né? Outros tipos de embalagens, que não o leite, embalagens para armazenar alimentos em casa, como esses filmes de PVC, bebedouros de água. Temos clientes na área odontológica, consultórios odontológicos. Tem o secador de cabelo, que é o mais antigo de todos, desde 2005 a gente está com a TAIF. Os produtos melamímicos, que são os MDFs, a Guaranápsia lançou uma linha de vários produtos, todos eles com a nossa proteção antimicrobiana. Então, para você fazer mesa, para você fazer móveis para cozinha, móveis para hospitais, todos eles com a proteção antimicrobiana. Então, a gente teve o produto formatado para embalagens com contato com alimento, por volta de 2011, 2012. E foi aí quando a gente começou a trabalhar com a Letty, foi também um ano entre desenvolver a embalagem, testar, fazer todos os estudos do shelf life, fazer uns testes de desafio, para daí, em outubro de 2013, ela colocar o produto no mercado. E o produto já está há praticamente dois anos no mercado. Tivemos alguns probleminhas no começo, para acertar a produção e tudo mais, mas de lá para cá, estava, vamos dizer assim, flow no mercado, sem nenhum problema. Desde o comecinho do PIPES, submeter ao projeto, depois outros recursos que a gente teve que buscar para fazer todo esse aparato da tecnologia, então a gente conseguiu fazer uma patente aqui nos Estados Unidos, na Europa, para cobrir todo esse know-how de desenvolvimento que a gente teve, foram aí pelo menos uns seis, sete anos de estudo e trabalho em cima do produto. Tchau, 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 tchau O que é isso?